Olá, estamos aqui na 29ª Agri-Show, Agri-Show 2024, estamos aqui numa área super bonita aqui, e a C tem aqui na área de variedades, de mudas e tal, e nós estamos aqui no estande da Espinagro com a Laura Vicentini. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Lu, bem-vinda, mais um Agri-Show Juntos. Qual é a sua função na Espinagro? Sou diretora técnica, responsável pela produção das mudas e da cachaça. Então, o que faz a Espinagro? A Espinagro nasceu originalmente para que, na época, a gente produzisse mudas pré-brotadas de cana de açúcar. Então, a gente identificou um nicho que estava faltando naquele momento, alguma multiplicação de variedades novas, e é exatamente de lá para cá o que a gente faz, multiplicar bons materiais, clones ou já variedades consolidadas do IAC e outros grupos de melhoramento de materiais de cana. Céssica, o que você destaca hoje aqui nessa semana na Agri-Show? Bom, a gente trouxe dois universos. Uma super consolidada, que é a IAC SP 955094. Ela realmente é uma queridinha do setor, já está bem conhecida em vários estados, inclusive do país, não só aqui em São Paulo. E nós trouxemos o expoente de venda também, que é um destaque do IAC, que é a IAC CTC 07 7207. Ela está sendo a nossa queridinha e o carro-chefe de vendas para esse ano, agora, da safra 24 e 25. Certo. Então, vamos falar um pouquinho do processo. Eu visitei vocês lá em Batatais. Então, você tem a gema, vocês tiram? As mudinhas. Isso mesmo. E aí, o que sobra? A cana, a gema é só um pedacinho. E aí? A gente dá um destino super nobre para ela, Lu. Depois eu vou convidá-los a ver o processo, que a gente chama do campo ao copo. Então, no colmo da cana, a gente extrai a gema, especificamente para a produção das mudas pré-brutadas, é a parte vegetativa que nasce e vira uma nova muda. E esse resíduo super nobre, que contém todo o caldo, o doce da cana, que são os colmos, a gente industrializa e obtém a Sozé Sustenable Cachaça, que é, orgulhosamente, a primeira cachaça sustentável do mundo. Essa daqui é a nossa Sozé. Ela hoje é toda para exportação. Ela vai, inclusive, com esses... Com todos esses selos aí. Obrigada, isso. E leva essa brasilidade nossa, né, Lu? Nas cores, a gente pensou no sleeve, num gargalo que ele rompe, ou resulta aumenta, se retampa, mantém as cores do Brasil, para mostrar esse Brasil que faz bem feito aqui e o mundo inteiro... E é economia circular. Você aproveita, inclusive, lá você gera energia também. Isso mesmo. Somos autossuficientes em geração de energia, uma vez que a gente tem a fazenda solar, que capta a luz do sol e faz toda a nossa parte do aquecimento, por exemplo, do boiler, né, para a brutação das águas. Também temos a recirculação, a reutilização da água das chuvas, que a gente contém de todos os telhados lá da produção. E a gente tem outras práticas sustentáveis, também como o uso dos resíduos. Quando todos eles unidos, né, a gente obtém o produto final, que é esse composto. É um biocompound, a gente chama, né, que é o nosso adubo do canavial. Então, há três anos já a gente não usa insumos químicos para adubação, a gente autossuficiente em manejar os nossos resíduos com cama de frango, que é um resíduo dos nossos aviários de lá, e fazer a nutrição com eles. E na parte do campo, toda manutenção de pragas, evitar, né, e mantê-los controlados, a gente faz também com bioinsumos. Nós já somos também orgânico e regenerativo. Maravilha! Muito obrigada. Vocês estão de parabéns. Quem quiser saber mais, vieram para a Agri-Show, visita vocês aqui. Sim, por favor. Então, mais do que convidados a virem nos visitar no estande, a gente está em frente à Secretaria da Agricultura e Abatecimento. Aqui nós estamos na Rua A, nível 10. E também em Batatais, vão ser muito bem-vindos lá na nossa produção na Fazenda. Quem quiser saber mais, adquirir muda, saber mais informações, conhecer o processo do Sousé, como é que faz? Pode nos visitar. Eu acho que é o jeito mais gostoso de mostrar o que aconteceu. Só procurar espinagros? Assim, no Instagram, arroba, souzecaxaca, né, tudo junto, sem acento. E também a gente pode disponibilizar depois para vocês os telefones, que você entra em contato. Estou à disposição. Então, ótimo. Parabéns. Obrigada. E uma excelente feira. Muito obrigada.